Item 13, processo 48.500, 27, 49, 2014, 91. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Servidores de Energia Elétrica em face da Resolução Normativa 648 de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor relator, doutor José Jorosa. A Resolução Normativa 648 de 2015 aprovou a revisão do submódulo 2.4 do PRORET, o qual estabelece a metodologia para definição da estrutura ótima de capital e do custo de capital, a ser utilizada para o cálculo das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Em 10 de fevereiro de 2015, a Abrade interpôs pedido de consideração parcial ao conteúdo da resolução em relação aos benefícios fiscais das empresas localizadas na área de atuação da Sudã e Sudene. Em 18 de fevereiro, fui sorteado diretor relator da matéria. Em 5 de março, minha assessoria solicitou à SRM uma análise sobre os argumentos apresentados pela Abrade. E em 9 de fevereiro, a SRM encaminhou memorando sobre o resultado da análise. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se, na verdade, de um esclarecimento de direito, que foi até objeto da sustentação oral por ocasião da edição da resolução normativa. E para deixar claro que esse cálculo do WOC com essa metodologia que captura os benefícios fiscais das áreas de atuação aqui da Sudã e Sudene, ela não se aplica enquanto estiver em vigor a decisão judicial exarada no mandato de segurança coletivo em que trata desse tema. Então, a forma como isso vai ser retratado, pode ser uma própria alteração na resolução ou pode ser um despacho da diretoria. O fato é que, de melhor maneira mesmo, deixar isso absolutamente claro para todos os agentes, para não ter necessidade de ajuizamento de novas ações para discutir a mesma coisa. Como bem disse o Ricardo, o motivo de a gente trazer isso em pauta é justamente isso, para deixar bem claro para os agentes que não iremos afrontar de forma alguma uma decisão que está em vigor judicial. De início, cumpre registrar que o pedido de regulação de geração protocolado pela Brat preenche os pressupostos de adissimibilidade. Desde a aprovação da Resolução 457, em 2011, a ANEL entende que os incentivos fiscais associados às áreas de atuação Sudã e Sudene devem ser revetidas à modicidade tarifária. Em desacordo com a posição manifestada pela ANEL, a BRAD assinou a Justiça, aí está o número do processo, após a exaustão das esferas administrativas. A entidade obteve liminar, afastando a aplicação da Resolução 457, até que o mérito da questão fosse julgado no judiciário. Considerando que a Resolução Normativa 457 foi revogada pela Resolução 648-2015, a proteção judicial perdeu o seu objeto. Sem disso, a BRAD solicita que seja estradecida e que, a despeio da decisão liminar, ter pedido objeto, a ANEL se abstende de aplicar a regra de reversão dos incentivos. Aí está errado. Reversão dos incentivos fiscais da Sudã e Sudene, até que o mérito da ação seja julgado. A área técnica esclarece que, ao aprovar a Resolução 648, com previsão da captura dos incentivos da Sudã e Sudene, não o fez com o objetivo de transgredir ou extinguir o objeto da medida liminar, mas apenas no intuito de manter a previsão regulatória dessa captura, que só deve ser aplicado caso a decisão da Justiça seja favorável ao posicionamento da agência. Ou seja, não editamos uma nova resolução com o intuito de burlar uma decisão judicial. Longe disso. Então, diante do exposto e do que conta do processo em tela, voto por conhecerem no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela BRAD, em fase da publicação da Resolução 648, e determinar a SGT que não aplique a captura dos incentivos fiscais da Sudene para fins de homologação das tarifas de aplicação das distribuidoras afetadas, até que a questão seja definida na esfera judicial. É o voto. Em discussão? Eu tenho só uma dúvida bem técnica. Independente do mérito que eu acho que está correto, me parece que não poderia ser conhecido de um recurso contra ato normativo de caráter geral abstrato. Acho que é isso mesmo. Nos termos, não é? Aí, assim, é só uma questão bem... É verdade que nós já tivemos outras questões, e eu mesmo relatei, agora que você me lembrou, que não cabe. Mas é importante o escarecimento. Seria assim, não conhecido, por ser um ato total? Isso, tá, eu vou alterar o dispositivo e vou fazer a explicação. Você tem toda a razão. E também eu acho que no despacho deve constar também o item 2, para que isso não fique apenas no voto. Ou seja, quando a distribuidora eventualmente vai fazer uma avaliação, ela pode se referir ao despacho, o número tal, no seu item 2, diz que esse módulo do correte não é aplicável, essa disposição até que tenha a decisão de judicial. Ok, vou fazer essas correções. Que é de ofício, já que não se está conhecendo de ofício, determina a superintendência. Tá, ok. Agora ainda uma dúvida, Ricardo. Primeiro é um comentário, depois a dúvida. O comentário é que o que a ANEL fez aqui em termos do novo regulamento é reafirmar a sua visão e a sua convicção de que isso deve ser capturado. Então esse é o posicionamento e é o entendimento reafirmado nessa oportunidade pela ANEL. É claro que ela não pode aplicar por uma decisão, por horas, da justiça desfavorável, suspendendo a aplicação desse normativo. Então, é tão somente por isso que ela não está aplicando. Ela não está aqui mudando de ideia em relação à sua visão de que isso deve ser capturado. E a pergunta que eu faço ao Ricardo, como é que está esse processo na justiça? Estamos fazendo aí o nosso melhor esforço para reverter essa decisão judicial. Estamos fazendo o melhor esforço, mas agora a gente está em fase de recurso para os tribunais superiores. Certo. Então já foi julgado no mérito aqui em primeira e segunda instância. É, viu, Romeu, tanto que eu deixei bem claro aqui que é manter a previsão regulatória dessa captura. Então, na verdade, essa resolução 648, ela mantém essa previsão, lógico, não podemos aplicar da forma que foi posta. Vou fazer as correções devidas no dispositivo e aí eu apresento ao senhor. Se quiserem, na próxima reunião eu faço a leitura de como ficou o dispositivo. Acho que não precisa. Aqui eu faço, já proclamo dentro do que nós já combinamos com a versão que já convergimos aqui, que é só uma questão de forma. Bem, então fica aí o incentivo, que eu acho que nem precisa, mas pro doutor Ricardo, pra reverter essa decisão judicial, se possível, pra aplicarmos já no próximo processo tarifário. Bem, acho que é isso. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretora decidiu, por não conhecer do recurso interposto pela BRAD, por ser contra um ato, um regulamento, em face da publicação, então, dessa resolução 648, de 3 de fevereiro de 2015, e determinar a SGT que não aplique a captura dos incentivos fiscais da Sudan e da Sudene para fins de homologação das tarifas de aplicação das distribuidoras afetadas, até que a questão seja definida na esfera judicial. Próximo item. Eu só queria fazer um esclarecimento aos diretores. é respeito de um processo que é o processo da audiência pública que está em curso sobre intercâmbio para a resolução normativa de geração distribuída, aquela que o consumidor pode fazer a sua geração e vender. Na verdade, eu só incluí mais um parágrafozinho que diz a respeito do impacto regulatório. Então, eu queria fazer a leitura. Ele só está no voto porque não custou, e nós estamos com um prazo menor do que o normal, então, vou ler o que eu coloquei no voto. Por último, cabe justificar a não realização da análise de impacto regulatório, primeiro, em razão da própria portaria 44, que, por seu artigo 6, definiu a ANEL como responsável pela sua regulamentação, e, segundo, por se tratar de uma medida temporária que expira em 18 de 12 de 2015. Então, eu acrescentei isso no meu voto, então, como eu li diferente, só para dar conhecimento a todos os diretores e à sociedade. Obrigado. Eu só, em reforço do que você disse, é só, portanto, para justificar porque não foi feita a ANAS do impacto regulatório, que é uma prática que a gente adota ao abrir a audiência pública dessa natureza, não é isso? Não foi uma falha lá na hora de a gente elaborar o voto, mas acho que está sanado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.